E iniciando mais um vídeo aqui no canal, gente, olhem só essas toalhinhas, né, aqui no atacado dos presentes, essa unidade que eu tô é a unidade da torre, tá, fica bem pertinho do carrefour aqui da torre e são toalhinhas de lavabo, ó, R$7,19 elas estão custando, são bem levinhas, ótima pra secar, né, e tem muitas cores disponíveis, ó, tem esse tonzinho de azul, tem esse tom de rosa queimado que eu amei, achei lindo. Tem essas que são um pouco mais carinhas, estão de R$9,49, ó, aí tem rosinha, verdinho, azul, cinza, rosa, pink, preto, amarelinha, essa daqui tá por R$8,99, também é toalha de lavabo, aí tem preta, verdinha, gostei muito das cores, ó, nesse setor tem muita coisa assim, sabe, pra enxovar o mesmo, deixa eu mostrar pra vocês, compartilhar um pouquinho dos paninhos de prato e de copa, né, esses daqui, ó, estão de R$9,69, estampado a unidade, esses são ótimos pra enxugar mesmo, né, tem outros aqui, ó, essa estampinha preta e branca, esse daqui, toalha visita, que você pode até colocar em um banheirinho infantil, esse aqui é da Castem, minha gente, que é uma marca muito boa, R$11,49 ela tá custando, esse daqui que eu tenho, esses paninhos de copa, além deles serem lindos, ótimos também pra decoração, são bem grandinhos, atualhados, né, quando a gente lava, eles enxugam bem melhor, eu gosto muito, esses são de R$9,99, tem outros por aqui, aí tem assim, ó, umas carinhas, R$11,99, tem até de R$15,49 esses daqui, que são bem atualhados, com essa estampa assim, de café, ó, muito linda, tem estampa de melancia também, ops, tem estampa de melancia também, tem essa daqui de abacaxi, que é linda, cerejinha, ah, essa daqui tá linda, também é de café? É de chefe, muito bonita, olha que fofa essa do porquinho, essa daqui tá R$11,00, ou R$15,49, aí tem mais lisinhas, dessa daqui eu também tenho, minha gente, é ótimo, as minhas são cinzas, não tô vendo cinza aqui, tô vendo esse azulzinho, tem esse amarelinho, tem lilás, tem esse marronzinho, a minha é cinza, a minha é essa, é tipo um chumbo, ó, enxuga muito, muito bem, R$12,49, eu gosto bastante, tenho há muito tempo, uso demais e elas estão em perfeito estado, assim, ainda, pra enxugar, sabe, porque com o tempo, geralmente, fica mais fininho, e não costuma enxugar tão bem, né, mas as minhas ainda estão super valendo. Olhem só esses pratinhos fundos, gente, R$9,90, tem ele no verdinho, é tipo uma melamina um pouco mais fininha, sabe, tipo um acrílico, eu não sei dizer, mas assim, de longe parece muito louça, e pra quem tá iniciando aí, mesinha posta, né, acho super válido, tem esse nesse tom verdinho, tem no tom rosinha também, que é lindo, olha isso, muito delicado, eu amei, achei muito bom, interessante seria se tivesse os pratinhos de sobremesa também, né, mas por enquanto não tem, aí tem essas tigelinhas também, ó, ótima pra sopa, R$8,00 apenas, tem essas aqui, estão de R$15,00, olha que bonito, deixa a mesa bem decoradinha aí pra servir, né, amei, tem umas travessinhas aqui embaixo também, ó, por R$11,90, tem esses outros bolzinhos, tipo saladeira, R$18,00, canecas, enfim, tem muita coisa aqui no atacado de presentes, muita coisa mesmo, eu entrei nesse setor pra ver se eu encontro coisas diferentes, né, R$5,00 apenas esses pratinhos aqui que imitam uma folha, tá, esses estão de R$7,99, que a estampa é bem bonita, aí tem as canequinhas, ó, olha que fofa, gente, tem de signo, ó, sagitário, peixes, aquário, essas tigelinhas de bolsa aqui, ó, pra mesinha posta também, é melamina, tá, tá por R$9,90 apenas, pra você servir aí uma farofinha, um vinagrete, né, pra, não sei, um almoço tipo feijoada, achei muito interessante, essas daqui são tipo bandejinhas, estão de R$14,90, tá também na mesma cor, pra você servir, tem as menores de R$12,90, que são essas, pra servir acompanhamento, né, essa daqui, ó, mais funda, tá por R$12,90 também, olha que fofa, gente, essas maiores, R$15,90, e tem as grandonas de R$17,90, ó, agora vamos pra coisinhas que quebram diariamente, né, a gente tem que estar sempre trocando, porque são copos, minha gente, esse daqui tá por R$9,50, e olha como ele é lindo, bem grande, tem, deixa eu ver, quantos ml, acho que é R$450, minha gente, se não for R$500, viu, porque ele é realmente bem grande, muito bonito, transparente, né, é bem básico, e não deixa de ser chique, ó, R$12,90 esse daqui tá custando, tem outros pra cá, mas deixa eu dar uma voltinha aqui, que eu, olha a taça, ah não, a tábua, que tá por R$9,99, e a taça tá por R$9,99 também, ó, gente, aquela taça bem chiquezinha, sabe, modelo de Instagram, e ela é bem básica, né, pra quem tá iniciando também, aí, mesinha posta, ó, R$9,99, achei linda, R$11,90 esse copo aqui também, todo trabalhado, olha que lindo, lindo, 350 ml, bem granguinho, R$6,90 essas canequinhas, ó, achei linda essa daqui, caneladinha, tem essa, né, toda em vidro, mas simples, e pra quem gosta de tomar aquele café generoso, isso daqui é incrível, R$6,90, essa daqui também tá por R$6,90, ó, achei bem fofa, que parece um barrilzinho, né, amei, olha que top os precinhos das jarras, minha gente, R$34,99 de um litro, tem essa verde, aqui, ó, que é riquíssima, super chique, menina, achei perfeito o preço, tá muito bom, que essas daqui geralmente são mais carinhas, né, tipo R$46,00, R$46,00, todas essas aqui, e essas aqui estão por R$35,00, ó, essa daqui também tem no azul, que também é lindíssima, um azul marinho, sabe, aqui na, na embalagem, tem dizendo que tem outras cores, né, tem no âmbar e tem a rosinha, mas aqui na exposição eu não tô encontrando, mas provavelmente deve ter, ó, essas daqui estão de R$63,49 no âmbar, essa daqui R$62,99, essa transparente R$46,90, básica também, e tem muitas opções aqui de jarrinhas, gente, tem umas mais básicas de R$20,00, ó, essa aqui tá R$19,90, também um litro, essa daqui tá R$23,90, R$56,90, essa âmbar lindíssima, essas daqui R$56,90, transparente, uma mais bonita que a outra, olha o conjuntinho de copos, seis copos por R$60,00, ó, cada copo sai por R$10,00, né, tem assim no lilásinho, né, no roxinho, tem ele no verde também, e tem no transparente, esse copo é perfeito, minha gente, ele é bem pesado, e ele tem, deixa eu ver quantos ml, poxa, R$370,00, ó, muito grande, ah, tem ele no azul também, ó, o azul, esse vermelhinho aqui, também tá na mesma faixa de preço, essa jarrinha aqui tá de R$39,90, que eu acho ela um charme, acho ela bem chiquezinha e útil, né, a gente precisa muito de jarra em dia a dia, muito, e quando assim, baratinha e linda, melhor ainda, né, amei. Agora, pensa num negocinho que eu gosto, acho muito bonito, muito prático de combinar, são loucinhas transparentes, gente, esse pratinho aqui fundo, olha como ele tá lindo, R$6,90, apenas, 21 centímetros, agora você me diga, se você olha pra cara dele, você diz que ele foi apenas R$7,00, sério, ele é muito lindo, muito, muito lindo mesmo, aqui mesmo, aí tem esse fundinho, tem esses que são tipo pratinho pra sobremesa, ó, R$4,59, eu gosto desses pratinhos que não tem formato de prato, prato mesmo, sabe, acho que dá um super diferencial, aí tem esse também de R$4,59, ó, bem bonito também de sobremesa, há mais modelinhos de canequinhas por aqui, apenas R$6,50, R$6,90, e por aí vai, tá, aqui embaixo tem mais pratos, ó, R$9,49, tá custando o prato de refeição, transparente, olha que lindo, minha gente, lindo, 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 você pode combinar, né, colocar com um joguinho americano colorido estampado, que não vai interferir em nada, aí aqui tem as tigelinhas, ó, desse outro lado do setor, essa daqui é uma assadeira por R$89,50 de louça, ela é bem pesada, minha gente, eu nem vou me atrever a pegar com a mão só, os ramequins também de louça, R$12,90, esse daqui é o grande, o médio tá por R$10,90, e tem o pequenininho por R$7,90 apenas, tem disponível no preto ali embaixo, tem no vermelho, tem no verde, tem no branquinho também, tem uns mais coloridinhos por aqui, ó, daqui a pouco eu mostro. Aí, encontrei perdido esse bolzinho aqui, ó, matelado, que na verdade tá aqui escrito centro de mesa, mas eu vejo muito nessas instalojas, sabe? Lojinha online de coisa de casa, esses bolzinhos que elas usam também pra servir coisas, né, tipo biscoitinho, bolacha, essas coisas, e é muito chique, minha gente, fica muito chique, só que tá perdido, eu não sei o preço, se eu encontrar um negocinho daqueles de ver preço, né, eu dou uma olhada, porque só tem ele realmente aqui no setor, provavelmente tava com preço muito bom e já deve ter voado tudo, né, porque essas coisas diferentes, com preço bom, tudo voa. Ó, mais bols aqui por R$11,99, eles são grandes, tem as tijelinhas por R$39,99, essas aqui, essas daqui que são maiores, R$52,90, ó, mais mini ramequins por aqui, R$5,49, esses daqui são bem miudinhos, de louça também, uma fofura, olha que massa, minha gente, tem as cumbuquinhas de cerâmica, ó, R$13,90, aí tem assim no rosa, aí é uma cerâmica bem levinha, dá até pra fazer de petiqueira, outras coisinhas também, tem amarelinha, tem azul, ó, R$13,00 essas daqui, diferentes, essas daqui estão de R$16,00, que eu acho bem bonito esse modelo, esse daqui também eu acho muito fofo, gente, R$11,90, olha como é lindo, de louça, tem as maiores, ó, por R$16,00 aqui em cima, que são mais profundas, essas daqui são novidades, eu não tinha visto ainda dessa linha, com boca pequena de cerâmica, R$13,90, olha que fofo, gente, pra você fazer aí uma mesinha posta, aí, ó, tem aqui nela cinza, na verdade, chumbo cinza, marrom, tem a amarelinha também, tipo um marfinzinho, sabe, uma cor bem neutra, que fica bem bonito, olha que linda, muito fofa, olha essa, que chique, essa daqui já tá R$16,00, ela é tipo afunilada, um show a par desse setor de louças aqui, da TACA dos Presentes, tem essas aqui, ó, que tanto servem pra servir, como pra deixar de decoração também, a menor R$26,49, a maior R$59,99, tem essas tigelinhas, que são um charme, R$29,99, ó, minha gente, tem ela no laranjinha, no vermelho, que são mini caçarolas, né, tem ela no verdinho também, agora não tem alça, a verde, essa daqui tá R$39,99 de cerâmica, pra você servir, perfeita, olha essa, minha gente, perfeita, R$99,00, é uma sopeira, tá, de cerâmica, tem ela no preto, tem ela no branco, bom, aqui a alcinha, tem essa borrachinha aqui, ó, que ajuda, né, porque ela esquenta, tem as de feijão também, feijoada, né, essa grande aqui, agora tá sem o valor, essa tem pequena também, o porquinho, que teve uma amiga que quase me mata, da outra vez que eu mostrei, porque eu não tinha visto o preço, o porquinho, ó, o pequeno, tá R$149,90, tá, olha que lindeza, pra você servir, essa daqui, vai ao forno, R$17,90, já pensou você servindo assim, as coisas, minha gente, olha que lindeza, fazer aquela mesinha posta, de feijoada, que incrível, e aqui, seguindo, né, pra finalizar, olha que lindo, esses pratos de cerâmica, colors, R$16,00, ó, tem ele rosinha, que fofo, e tem ele branco, muito bonito, mais bols, que aqui tem muitos, aqui, tem esses conjuntinhos, ó, conjunto com dois bols de porcelana, formato coração, R$45,90, ó, tem ele vermelhinho, lindo, tem esse conjuntinho, com quatro pratos, de porcelana, por R$55,90, valendo demais, minha gente, olha isso, agora vermelhinho, se tivesse branco, seria perfeito, né, eu vou dar uma vasculhada aqui, nessas caixinhas, porque às vezes tem, né, olha o chintinho, olha aqui, e o branco, tá até mais barato, acreditam, R$52,99, peraí, deixa eu botar esse aqui em cima, olha isso, conjunto com quatro pratos brancos, de porcelana, R$52,99, pratinho de sobremesa, minha gente, melhor preço da vida, aí tem um conjuntinho, com dois bols, ó, R$50,99, decoração, aí tem um conjuntinho, com quatro pratinhos, ó, R$36,90 apenas, são tipo, pratinhos pires, né, que são menores, ó, um show à parte, esse daqui, são um conjuntinho, com seis bols, por R$79,90, que dá até pra, tipo, tomar sopa, fazer várias coisinhas, né, e esse daqui, que lindo, esse daqui é o conjunto, com dois por R$50, gente, ó, duas tijelinhas de louça, aí tem assim, no branquinho, e tem no preto, ó, muito fofo, valendo demais, pratinhos, R$7,29, no preto, vidro preto, ó, xícara, com pires, olha que linda, minha gente, achei chique, que é um vidrinho, tipo, quebradinho, tá vendo, menina, amei, amei, tem muita coisa aqui na tacada de presentes, novidades, sabe, muita, muita coisa mesmo, pratinhos, R$22,90 de refeição, R$22,90 o fundo, preto, né, pra quem gosta, esse daqui, ó, achei massa pra fazer uma mesinha temática, olha que lindo, fofo, né, só que tá sem preço, tem esse de refeição, e tem o de sobremesa, que é um pouco menor, mas tá sem valor, e é isso, vamos seguir, que tem muita coisa pra mostrar ainda, agora, para tudo nessas decorações aqui, gente, super novidade, R$35,00 esse centrinho de mesa, ó, tem ele no preto, né, no fumê, com a bordinha dourada, super chique, pra você colocar aí, de decoração, tem ele no verde também, no transparente, tá R$33,00, tem esse daqui, que eu achei lindo, pra banheiro, casa de praia, R$27,00 apenas, no transparente, R$33,00, no azul, esse daqui, em formato de concha, R$29,90 o azul, R$26,00, o transparente, aqui também, ó, R$29,00 o azul, R$27,00 o transparente, tem muitos baleirinhos, potiche, mamonier, enfim, R$22,90, várias cores, ó, disponíveis, um marmoneito que o outro, tem vários centros, assim, de mesa, esse daqui tá R$68,90, olha que beleza, minha gente, isso daqui, aqui na sua mesa, meu amor, tem ele nesse tom de rosinha, tem ele no verde, e eu achei o preço bem bom, viu, porque é um produto, assim, bem pesado, bem robusto, acho que tá super valendo, pratinho, R$39,90, esse aqui, tipo matelado, né, esse daqui tá R$45,00, tá dizendo que é centro de mesa, né, mas assim, a gente, depois que compra, faz o que quiser, R$39,90 esse modelo aqui de flor, R$39,90 é o fumê também, esse daqui tá R$33,00, lindíssimo, com a bordinha dourada, olha isso gente, que lindo, esse daqui que é mais altinho, R$39,00, R$35,00, R$39,00, R$45,00, R$27,00, minha gente, eu vejo as lojas vendendo isso daqui, tão caro no Instagram, tão caro, muito, muito caro mesmo, olha isso, que belezura, apenas R$27,00, não, não é menos de R$50,00, nas lojas que eu vejo, do Instagram, juro pra vocês, aí tem ele no verde, R$35,00, tem ele no fumê, R$39,00, R$35,00 também, ó, R$39,00, R$33,00, R$33,00, R$45,00 esses aqui, olha isso, R$54,00 esse, minha gente, é muita coisa bonita, pelo amor de Deus, R$35,00 esse bem grande, um bar R$45,00, R$57,00, R$54,00, esse daqui, um mais bonito que o outro, olha esse, R$59,00, lindíssimo, lindíssimo, esse daqui tá R$67,00, ó, que é um prato grande, um centro de mesa grande, em vidro, com a bordinha dourada, e tem ele menorzinho, que tá por R$57,00, olha isso, muito chique, R$47,00, esse jogo aqui pra pizza, R$13,00, 13 centímetros, bem bonito, bem pesado, menina, tô passada, é muita novidade, muita novidade, ai, que fofo, olha esse potiche, que lindo, branquinho, dá até pra você colocar no banheiro, com algodão, né, muito fofo, esse daqui tá R$14,00, ó, também é bem bonito, esse daqui, é um porta-joia, em acrílico, que tá R$18,00, ó, tem esse outro modelinho aqui também, bem bonito, minha gente, eu tô muito chocada, olha o maior, quanto tá, R$65,00, esse daqui é bem grandão, R$65,00, muito chocada, isso aqui é muito caro, nas lojas que eu vejo no Instagram, muito caro mesmo, e tem esses centros aqui, ó, que são os mais tradicionais, né, R$44,00, R$90,00, R$44,00, R$90,00, esses menores, estão de R$31,00, R$90,00, menina, eu tô muito passada, com essas novidades aqui, do atacado, e tem muita coisa, e assim, diferencia, né, por exemplo, no final de semana, eu dei um pulo rapidinho, no atacado da Rua das Calçadas, pra comprar uma coisa assim, urgente, só assim, cinco minutinhos que eu passei lá na loja, já vi muita novidade, aqui eu não vi ainda, então deve estar chegando, né, esses outros centros de mesa aqui, esse aqui é furtacor, R$110,00, olha que lindo, super pesado, gente, esse daqui tá R$99,00, olha que lindo também, enfim, muita coisa top, bonita, e com preço bem justo, e vamos de mais novidades, essa daqui, minha gente, é um conjuntinho, conjuntinho, com quatro potes, porta-tempero, da Lior, em vidro, achei lindo, que tem esse aramadozinho, pra colocar, sabe, que fica super estilosinho, né, pra quem tem bancadinho, consegue colocar em cima da pia, de, de, lavar pratos, né, também, R$42,99, ele tá custando, valendo demais, porque isso daqui, antigamente, era bem caro, muito, muito caro mesmo, tem esses galheteiros, também, ó, gostei, que tem uma variedade boa, de cor, assim, branco, transparente, eita, transparente, vermelho, preto, apenas R$4,99, a unidade, tá, porta-azeite, olha que lindo, achei bem chique, e é ótimo, pra manter, assim, padronizado, né, tem muita coisinha aqui, também, ó, tipo, mantegueira, essa daqui, tá R$31,90, transparente, a âmbar, tá R$38,49, também, tem a linha de coraçãozinho, R$27,98, a meleira, que já vem com, ou, a colherzinha de mel, né, aí, aqui, tem umas mais simples, ó, essa daqui é de açúcar, o açucareiro, R$24,90, também, já vem com a colherzinha de acrílico, tem esses porta-temperos aqui, também são novidade, ó, R$189, esse daqui, esse daqui, tá R$159, R$100, calma, R$129, porque esse é maior, né, o de R$159, acho que é, aí, tem no preto, esse daqui também, ó, R$159, tem ele no rose gold, R$189, ele, por R$170, no preto, e tem esse menorzinho aqui, que é de madeirinha, muito fofo, giratório, por R$159, olha que lindo, muito bonito, muito bonito, agora, vocês vão pirar, junto comigo, saleiros, né, de louça, com a tampa de bambu, esse daqui, tá R$50, R$49,90, lindíssimo, lindo, lindo, tem esse porta, é, guardanapo também, louça, minha gente, apenas R$9,90, bem bonito, tem esse também, de vaquinha, olha que fofura, apenas R$15, tem esse outro modelinho também, que é mais arredondado, tá, tem o saleiro duplo, olha que lindo, tá R$66,99, o saleiro duplo, esse daqui, eu não sei dizer o preço, gente, porque ele não tá, a caixinha dele não tá, em nenhum lugar aqui, que eu possa ver, ah não, tá aqui, R$49,90, ó, esse daqui, isso daqui era tão caro, quando lançou, vocês lembram, era pra uma base, de uns R$70, R$80, e, tem essa novidade aqui, ó, que eu achei lindo, R$25,90, de louça, todo branquinho, olha que lindeza, gente, acompanha a colherzinha, tá, também é da Lior, olha que fofura, R$25,90, muito barato, muito, muito barato mesmo, eu amei, amei demais, o que é que vocês acharam? Agora, olhem só essa novidade, minha gente, é uma bandejinha, né, com três petisqueirinhas, ou, é, molheiras, enfim, disponível no verdinho, e no rosezinho, por R$33,90, eu amei, eu tô amando tudo, né, vocês tão vendo, é de alumínio, tá, isso daqui, alumínio pintado, ah, tem preto também, ó, não tinha visto, R$33,90, valendo demais, até pra você presentear, né, porque é uma coisa bem diferente, achei ótimo. Tchau.